Andar de bicicleta é uma opção para quem quer praticar exercício físico ao ar livre. E largar de vez o sedentarismo. Douglas Fernandes, mostra pra gente agora. Pra essa turma, o ciclismo sempre foi muito mais do que uma simples prática esportiva. Além de diversão, o esporte ajuda a interagir com outras pessoas. E também a cuidar da saúde física e mental. Pedalar pra mim é vida, né? Eu acho que, ainda mais pra hoje, as pessoas estão com a cabeça... Tá todo mundo com muita depressão. E eu nunca vi um ciclista deprimido. É uma mudança de vida, né? É uma saída rotina esse pedal, né? Apesar que eu não morava aqui, aí comecei a descobrir isso através da minha vizinha. E com isso eu tenho quatro anos que eu pedalo aqui nesse grupo. Mas sempre fica uma dúvida. O certo é pedalar ou andar de bicicleta? Tem alguma diferença? Andar de bicicleta é mais tranquilo. É uma coisa mais familiar. É mais um divertimento. Agora, pedalar já exige um pouquinho mais, né? Andar de forma mais profissional, mais organizada. Não é nem profissional, é organizada. Com capacete, andar em grupo, saber como se portar em grupo. Acompanhar a turma de forma adequada. Nas duas formas, os benefícios desta prática esportiva se transformou num hobby sadio para muita gente. O passeio de bicicleta já é uma rotina para esse grupo de atletas amadores. Uma vez por semana, eles se encontram para dar um giro pela cidade. Tudo em nome da diversão e também de melhorar a qualidade de vida. Quando você começa a ser iniciante, não importa muito o exercício em si, a carga em si. Você quer sair para se divertir. Com o tempo, você acaba querendo desenvolver no esporte, querendo buscar metas maiores. Aí você acaba aumentando a carga, investindo mais na bicicleta, no equipamento. O ciclismo é um esporte que pode ser praticado por pessoas de todas as idades. Edir, de 77 anos, é um exemplo do que estou falando. Ele nunca dispensou a companheira de duas rodas. E agora, para continuar, acompanhando o ritmo do grupo, ele decidiu investir nesta bike assistida. Que mais parece um carro com todos os acessórios de luxo. A diferença, basicamente, é o motorzinho que tem nesta parte de baixo, aqui, que auxilia quando você pedala. Quando a pessoa pratica o hábito de pedalar ou andar de bicicleta, elas reduzem até 50% o risco de infarto, segundo especialistas. Com o exercício, o ritmo cardíaco aumenta e a pressão arterial diminui. Outro benefício é o aumento do colesterol HDL, que faz bem para a saúde. Todo mundo diz que quem aprende nunca esquece de andar de bicicleta. E pensar que um passeio cercado de diversão por uns 40 minutos, três vezes por semana, já é possível para dar adeus a diversos problemas decorrentes do sedentarismo. É interessante que na corrida, na corrida você tem um impacto muito grande no tornozelo, nos joelhos. E no ciclismo, consegue aliviar um pouco a pressão no joelho. Então, as pessoas que às vezes não conseguem correr porque o joelho está com algum problema, alguma artrose, tem uma maior facilidade durante a prática da bicicleta. O médico cardiologista disse que existem diversos benefícios para você aderir ao ciclismo no seu dia a dia. Não exige muito esforço, é uma atividade prazerosa e divertida. Levar uma vida saudável é bem mais fácil do que se pensa. Só o fato de você sair da poltrona e começar a caminhar, você já tem benefício no sistema cardiovascular. Os seus vasos sanguíneos, só com a caminhada, começam a responder de maneira diferente ao estresse. A pessoa que é sedentária, ela costuma, quando acontece alguma, está ansiosa, apertar os vasos sanguíneos, que a gente chama de vasoconstrição. Só pra te lembrar, a Record TV Goiás organizou mais uma edição do Bora de Bike aqui na próxima segunda-feira, dia 24, aniversário de Goiânia. Largada da Praça do Moreirinha, no setor Coimbra, às 10h30 da manhã, você pode fazer a sua inscrição pelo site recordtvgoiás.com.br barra Bora de Bike. É de graça! Argada do Moreira,ание, pesquisim- ansiedade, hoje 34, aniversário de San Francisco. Argada da Pessoa,isions Alperador, dor do 유대usp,ama лísima, pohola para a César dos DGMC.